Fala galera que fala com vocês é o útil hoje estamos aqui para jogar finalmente o lançamento oficial que lançou dia 28 do 10 de 2024 jogando dia 29 que vai sair o vídeo hoje na antepenúltima dia do terror exatamente e eu estou muito ansioso para jogar porque esse jogo don't scream foi o jogo que inovou aí a indústria dos jogos de terror porque cara ele foi o pioneiro ele foi a válvula ele foi o tiro certeiro que fez com que vários outros jogos na mesma temática de escutar microfone fosse lançado super normal super natural por quantos outros aquele jogo de multiplayer que eu esqueci o nome que você junta com a galera mas se um falasse todo mundo morria que todo mundo criticou isso porque falou mas quem tem que morrer é só quem falou todo mundo criticou pra caraca esse jogo e foram lançou vários vários e vários e vários acho que ter classrooms veio meses depois também mas acho que até class 1 já estava em produção então essa temática de escutar microfone claro não não que foi ele o primeiro jogo que veio de escutar microfone não é isso mas ele foi o que marcou 2023 e vários outros jogos veio depois dele com a mesma temática e eu joguei várias vezes joguei por umas 3 4 vezes ele joguei ele estava no top estava fantástico jogo fantástico depois ele teve um declínio muito grande no sentido do que eles arrancou muito jumpscare diminuir o jumpscare arrancar assombração mas aumentar o mapa aumentar a estrutura aumentaram mais a tensão e agora promete aí agora sim eu falo que eles não foram pioneiros pioneiro que trouxe a questão de que as abominações assombração te mata foi silent bread e agora ele na 1.0 eles prometeu que vai ter caçadores e coisas que te matam então sem mais enrolação coloque o fone de ouvido eu tenho que falar baixinho para que eu não morra então oficialmente começamos don't scream começou galera começou só que eu vou ter que deixar mais baixo o jogo pra vocês pra mim tá alto pra caraca ai eu tenho que ficar de olho no nível da bateria eita é eles mudaram eles mudaram totalmente galera a introdução eu não sei se dá pra mim ouvir acho que dá né bom eu pausei aqui galera porque eu queria conferir se realmente tava muito alto porque pra mim que tá muito alto vamos lá vamos continuar aqui tranquilamente cara eles mudou eu gostei cara antigamente você ficava meio que você era um passageiro do avião mas pelo jeito agora você deve ser algum guarda florestal né o chilo lá o chilo lá o chilo que chama aquele jogo lá é o chilo lá o chilo lá que eu ia fazer eph against segundo não é de segure para não gritar não foi de primeira não morreu umas duas vezes eu acho até que ele tirou o ar está bem mais tensa floresta densa também o ônibus ali embaixo aquela torre existia lembra eu joguei quando colocar aquela torre é esse dos corvos não assusta eu tô com medo que agora falou que vai ter bicho que me mata meu deus ele já tá aqui pra quem me mata agora eu joguei atualização e colocaram espantalho eu não podia ter olhado pra ele é porque o útil o rito é um rito do ao e descubra três localização da floresta eu acho que estou sendo dos primeiros a jogar porque foi uma conquista ouro ele me segue eu falei ao astronauta não tirar o astronauta legal tirar o astronauta aqui oi oi quem quem cadê a gente lembrando eles acrescentou várias coisas novas o duro que espantalho ficou bem na entrada filha da mãe armadilha aqui ó ah caí na armadilha aqui ó conquista ouro sangrar até morrer legal caraca irmão mas vou platinar o jogo quem sabe mano porque assim ele fez todas as conquistas tá é conquista do zero do zero do zero mesmo mesmo aí quem sabe se vocês quiserem que eu platine esse jogo em live ao vivo com vocês marca marcamos aí um sábado uma noite uma sexta noite mas provavelmente melhor de sexta né terrorzinho ó o que vocês acham deixe nos comentários é mas agora renascemos em outro lugar ó vamos correr dá pra correr né tem muitas conquistas galera tem uma conquista que tem que descobrir 30 lugares diferentes ou seja ele acrescentou muita coisa por isso que o juco tá mais pesado e se vocês quiserem que eu jogue mais jogos de terror live pics tá na descrição pra vocês me ajudarem barco barco existia petroleiro no lago lá olha colocaram ali ó petroleiro no lago por que o personagem ele para de correr do nada mano tá esse aqui beleza eu lembro eu joguei quando eu acho que mudou poucas pessoas que jogou depois viu eu jogando pra ver as mudanças joguei quando lançou literalmente eu joguei no dia ah um dia depois que lançou vai sair um dia e eu foi no dia não lembro a mistura de lama e de petróleo e água depois fui jogando algumas outras vezes pra ver se tinha mudanças né então se nossa eu caí na caraca aquele espantalho segue a gente agora viu é bom a gente nem ficou olhando assim sinal de eu não ah eu tô falando demais né deixa eu ficar quieto cala a boca putz cala a boca putz eu preciso de mais memória RAM eu vou comprar o proprado eu preciso de uma placa mãe E só de mais duas memórias antes No total dá mil e pouco Que legal né Nem o primeiro salário do YouTube que eu ia receber E pagaria isso Paga metade O rosto ali ó A torre então isso aqui não mudou Ah eu vou com o caminho ao contrário Porque eu vou parar lá no lago Eu já explorei esse lugar pra quem já assistiu a live Fiz uma live rejogando esse jogo Mas bem antes do lançamento Uns três, não, seis meses antes Os manequim tá de volta Essa vez você não me mata não né Que eu fiquei sabendo que tem coisa que me mata Ah lá Ai meu Deus do céu Eles voltou É mas eu sei que vocês não me matam Primeira vez vocês me dão medo Tchau Não sei onde eu tô indo Mas eu não quero parar no lago Eu já fui no lago Só quando eu joguei Tá ligado Ah Ah Pbook Não sei o que foi isso, isso é novo. Ai meu Deus, tô quase gritando, para o ult. Ó, tem um negócio ali, eu vou nessa direção. Aranhas. Ah, eles mudaram o som das aranhas, a gente aumentou a só patinha. Eu me lembro. Ainda tá dando um petroleiro, não mano. Câmera, tá acabando a bateria. Ai, a estamina fica embaixo da câmera ali, ó. Meu Deus, eu não posso deixar acabar a câmera, a bateria. De correr. Tô móvel acidentado. Esse é novo? Ah, o que é aquilo? Ah, é um post. Eita. Ah, o acidente foi feio, provavelmente ele apelou o cara e derrubou o post. Vou pro caminho ao contrário, que eu sou teimoso. Ai, que nala. Que susto. Ah, ali tem uma fiação. Eu não vou ali, galera. Eu sei que eu vou morrer. Isso aí já tinha. Eu não lembro que ele lê a direção que eu tava indo. Vai ter muita conquista, gente. Eu acho que são 36, se eu me lembre. Ah, mudaram a música dela, é a mesma. Tranquilo. Tranquilo. E agora não achei nenhum disco que me mata, né? E agora não achei nenhum disco que me mata, né? Eu acho que ele ia pra gerar mais. Mano, o bicho é três vezes maior que eu. Eu vi a sombra. Era bem as pegadas. Perigo, Minas. Tem Minas terrestre. Errou. Acrescentaram isso também. Pra daqui pra lá. Ai, gente. Eu não quero ir, não. Não, não, não. Vambora. Daqui pra lá tem Minas. Tem uma grade aqui, ó. É uma grade aqui, ó. O javali filha da mãe. Como que me derrubou? Como que me derrubou? A música. Eles escutam a música. Eles escutam a música. Palhaços. Léo Games vai gostar desses palhaços. O que que é? É bateria. Fudeu. Mano do céu. É, ele cheirou bastante jumpscare. É, era meio exagerado mesmo. Eles colocam mais um terror psicológico, né? Uma base militar? Uma base militar, gente. Não tinha isso aqui não. É novo. Caraca. Ó, Donala. Aqui é o Godzilla, na verdade. É, precisa de uma bateria. Ah, ali é o caminho, ó. Era um mapa. E o que que eles estavam observando? Nossa, eles melhorou esse jumpscare. Nossa, melhorou muito. Olha isso aqui. Esse meu coração. É, um dinossauro. Descobre seis locações. Mais seis locações na floresta. Lanterna. Gente, eu jurava que ele ali era um bicho olhando pra mim. Dois ainda. Gente, o jogo tava pausado. Eu sou um idiota. Mas eu tô falando que... Quero ver se ele tirou o jumpscare. Tiraram o jumpscare. O melhor jumpscare do jogo ele tirou. O que aconteceu? Eu morri, gente. Eu não sei quanto tempo eu tô pausado, pra falar a verdade. Eu sou um idiota, mano. Mas eu morri. E abriram a porta do quarto. Aí eu reiniciei. Aí não aconteceu nada de importante. É duro gravar cedo. Ninguém entende que tem um youtuber. Acabou fazendo vídeo. Estão puxando subindo agora? Se não tinha, não. Ah, não é o posto não. É o mercado. Tá vermelho ali, ó. Eles vão querer que eu entre, né? Mas acho que eu não vou me assustar, porque eu sei que tem esse mercado. Eu não sei que eles mudou. Legal, acrescentaram isso. Ah, ele tem que ter essas coisas especiais pra pegar, ó. Tá vendo? Acho que não sei quantas coisas especiais no mapa, mas aí o cara tem que jogar, tipo, 50 vezes. Ah, o legal de jogar isso aqui em live, é que você joga explorando com calma, tá ligado? Escove 10 locações aí na floresta. Preparado pro jumpscare? Delícia, hein? Delícia, hein? O jumpscare é pra ter história, tá ligado? Entendi O que aconteceu? Só vi a parede ficou vermelha, cheio de trigo Foi sinistro Isso, foi novo Vamos continuar pra área vermelha ali Lembrei na vermelha Essa é a mentira, o vermelho Vamos dar um pouco pra ver se a seta muda de direção A seta aqui, ó Até que ela aponta o caminho Um poço Uma seta ali, ó Caraca, mano Me pegou Ficou bom, foi bom Acho que eu vi o Leo Games se assustando Porque a primeira vez que eu cheguei nunca tinha preso pra mim Mas apareceu pro Leo Games Logo no meu mar Tchau 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 Caraca, você viu a aranha na tela aqui, mano? O quarto de baixo perdeu o microfone Que loucura Que bom que acerta a ponta, né? Onde tem os negócios agora Contando pra cá Ah, é o carro, né? Pra cá, então Vai ser o carro acidentado Foi Mano do céu Foi isso, me arrepiei, cara Ah, ele tá aqui ainda Ah, ele tá aqui, né? Ah, ele tá aqui, né? É, realmente eu levei nessa direção agora Eu vou acabar de explorar a base deserta Acho que foi ali que eu parei, né? Um palhaço aqui em cima Eu vou acabar de explorar a base deserta Eu vou acabar de explorar a base deserta Eu já tinha pausado nessa hora Que eu tomei esse Campo Esquerda Se eu fiz isso, eu fui Um belo de um imbecil Um bicho muito esquisito aqui Aliás, tá ali, escuta Eu vou acabar de explorar a base deserta Eu não entrando 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Consegui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que já é gameplay editada Levou bem mais horas Mas ficou só pro membro essa live Olha como eu era A evolução, né? A câmera Eu usava o celular aqui ainda, ó E... Aí depois Aí teve a atualização Que eles acrescentou bastante coisa Ah, ó Final 1 Tá vendo? E aqui eu tava em busca da platina aqui, ó Tava platinando ao vivo Com a galera, ó Só que acontece Tá vendo aqui? Eu tinha platinado, ó 25 conquistas de 100 Certo? Só que os filha da mãe Os filha da mãe Não são uma atualização E agora tem mais coisa Knock Knock Aí eu sou vegetariano Fishy Meat Tá uma atualização aqui, ó Ó Pajor upgrade 2 3 de outubro Eu vou ter que conferir Vou ter que conferir Eles acrescentam mais coisa Novos locais Pô, Saga de Breast Me quebra Eu tinha platinado esse jogo Cara, eu tinha platinado há um ano No início do ano Fico a cheia de Don't Scream Eu gostei Eu asmei É... Achei muito legal E se vocês quiserem Eu trago em live Em live Sim, com muito prazer Eu trago em live A gente platinar esse jogo aí Falta poucas conquistas ali Pelo que a gente viu, né Pouquíssimas conquistas 3 de 41 e pouco Ver as relíquias Tentar achar todas as... É, locais descobertos As conquistas Faltam só 12 Tentar achar todos os locais É legal pra jogar em live Porque você vai ter experiência Mais aprofundada Aí eu vou tentar falar menos Então a gente vai explorar novos locais Vai ter jump scare Vai ter aquelas criaturas Que vão caçar Vocês viram lá Que vai ter criaturas Que vão querer caçar a gente E aí vocês deixam nos comentários Dois comentários aí falando Eu quero esse jogo em live A gente vem em live Aí pra jogar então Don't Scream Beleza? Bom meus amigos Então é isso Eu agradeço demais A presença de todos Agradeço demais aí Pra testar essa semana do terror Muito feliz Muito contente Eu gosto de Don't Scream Gostei Uma melhoria muito grande Eu acho que Esse terror atmosférico Como eu falei pra vocês Já deixei minha opinião Deixei minha opinião na verdade Que o jogo que vai sair domingo Deixei minha opinião De um jogo que vai sair domingo Que eu gravei E onde que vai sair domingo Ai que loucura velho Se não vem domingo Eu acho que o terror Atmosférico É muito mais interessante Que cria uma tensão Um desconforto Muito mais legal Do que toda hora de Jumpscare 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 Né Bom Muito bom Muito bom E eu sim Com muito prazer Queria trazer em live Mas eu preciso Que você deixe o feedback aí Então valeu Tá aí então Don't Scream 1.0 Lançamento oficial Beijo E fui